Oi Giovana, hoje é mais fácil você alegar pra autoridade policial que você tava roubando se você reagir a um assalto hoje, ó, isso que eu vou falar aqui é hipotético, tá pessoal? é fantasioso, eu não tô dando ideia pra ninguém, nem incentivando ninguém pra ficar bem claro, mas se o áudio tá explorando, Liz ó, afasta um pouquinho aí se a gente viver no mundo de Nárnia hoje seria mais ideal se você reagir a um assalto quando a polícia chegar e você falar eu estava assaltando porque eu estava precisando e aí o cara foi reagir e eu atirei nele é igual aquele meme o cara fala, poxa reagiu ao assalto aqui, atirei e matei o cara, não, beleza deixa eu mostrar pra vocês o reflexo deixa eu só mostrar pra vocês o reflexo da esquizofrenia que nós vivemos na sociedade brasileira tá, principalmente pelas classes que são formadores de opinião agora olha aí, olha essa essa reportagem aqui do estado que tá um jornalista quando vai dar notícia que um criminoso foi baleado não sei se vocês já viram isso aqui mas vamos lá deixa eu aumentar o volume aqui pra vocês poderem inclusive a gente fica triste porque querendo ou não é um ser humano que morreu não cabe a gente né eu que sou jornalista julgar inclusive me doeu sabe ver a família desse desse bandido chorando aqui a gente fica consternado porque segundo a polícia né eles chegaram aqui quando deram de cara com 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 o corpo houve uma comoção muito grande né e a gente tem aqui a gente mostra aqui nesse bar a gente não tem mais informações porque toda a operação né policial ainda tá em andamento tem muitas diligências a serem feitas por enquanto né o trânsito que tava por que que eu mostrei isso aqui só pra chegar num contexto tá por que que eu passei isso aqui é um jornalista que botaram uma musiquinha do Chave junto né por que que é importante nós refletir isso é porque assim nós temos hoje uma diferença entre dois tipos de pensamentos né inclusive quero recomendar pra vocês um livro do Roberto Motta chamado A Destruição da Segurança Pública que é um livro que tá disponível em pdf inclusive a gente pode até disponibilizar depois Edirland porque o próprio Roberto Motta disponibiliza esse livro eu tenho em pdf aqui a gente pode elaborar uma forma da gente distribuir brindes quem ficar até o final e tal que a gente pode mandar depois um e-mail pra aqueles que ficarem com o nome até o final a gente pode distribuir gratuitamente vamos pensar numa forma de fazer isso mas basicamente existe uma bandidolatria e tem duas dentro do pensamento uma que defende que o bandido é uma vítima da sociedade tá descarta totalmente a vítima realmente que sofreu agressão que foi vilipendiada não se dá atenção pra isso existe uma linha que defende que o bandido ele é uma vítima e uma outra linha que defende que bandido bom é bandido morto eu não sou favorável a nenhuma dessas duas linhas porque eu acho que o bandido tem que ser punido obviamente no rigor da lei tem que cumprir a sua pena né e claro se ele colocar em risco a vida de um cidadão de bem ele escolheu a injustiça e a maldade ele tem que arcar com a consequência e a consequência pode ser a morte e a nossa legislação prevê a legítima defesa que é o direito de alguém poder usar o instituto pra poder defender a própria vida tirando a vida de alguém que resolveu cometer um crime tá então tem previsão legal pra isso agora a gente tem uma parte da sociedade formadores de opinião políticos classe artística defendendo o bandido e demonizando as forças de segurança inclusive tem um plano chamado PNDH3 tá eu sei que eu eu tento evitar de chegar nesses assuntos é questão política mas a gente sempre volta pra isso que é assinado em 2009 eu não vou dizer quem era o presidente em 2009 mas vocês devem saber calculem aí então é só vocês procurar PNDH3 no Google e vocês vão ver uma um decreto presidencial dos direitos humanos pra disseminar a ideia e pra promover o desarmamento não só do cidadão mas das empresas de segurança privada e aí fala da interação negativa que tem dos agentes de segurança né dizendo que há uma violência muito grande por parte das autoridades tanto de segurança pública quanto os profissionais de segurança privada então o que eu estou dizendo com isso alguns discursos como por exemplo foi dito agora há poucos dias por três indivíduos que eu também não vou mencionar o nome mas vocês devem ter visto que nós temos que humanizar o combate aos pequenos crimes então isso vai criando na sociedade uma sensação de que ele o cidadão pode cometer crimes de menor potencial ofensivo isso vai gerando e promovendo grupos associações criminosas especializadas em furto de bicicleta furto de celular inclusive o delegado tipo um mercado rapaz de roubo e furto principalmente furto de celular porque ele sabe que o cara não vai ficar preso quando o Giovanni terminar eu botei aí se você autorizar tem um vídeo que eu recebi eu postei no canal e eu não sei o que comentar cara que é um vigilante vendo os caras furtarem o mercado aí e não faz nada eu não sei se foi orientação do mercado que foi tem também nos Estados Unidos que resolveram resolveram baixar lá em alguns estados resolveram descriminalizar o furto o pequeno furto para um valor específico de 900 dólares ou algo do tipo cara vocês veem vídeos das pessoas entrando grupos criminosos dezenas e centenas de pessoas entrando na cara de pau e furtando e ninguém pode fazer nada porque isso por que eu estou falando sobre esse tema porque é impressionante cara como nós que somos da parte da segurança nós somos de um lado que resolveu escolher uma profissão para defender proteger a sociedade proteger o patrimônio preservar o patrimônio e a vida somos criminalizados somos desprezados quando não temos nem o direito de defender a própria vida e agora vem uma notícia dessa que vai ter 30 milhões de contratação e claro que nós ficamos felizes pela geração de vagas como disse Ulisses mas infelizmente os caras vai continuar a mesma coisa os vigilantes entregando a arma no final do seu expediente indo desarmado para casa sem defender a própria vida então precisa mudar essa realidade e todo profissional de segurança tanto pública quanto privada precisa ser valorizado e especialmente aqui nós tratamos de segurança privada quer passar seu vídeo Ulisses é essa a tela que você colocou aqui tem duas telas sua aqui isso é essa mesmo deixa eu colocar aqui então duas é então vou remover aqui apareceu aqui você quer colocar que apareceu uma segunda tela sua aqui para mim é essa adicionar o palco aí eu estou preocupado posso colocar é um que é rio no mercado só botei ah tá é que para mim aparece como uma tela sua deixa eu tirar nós aqui não está indo não sei porquê agora foi deixa eu voltar lá do começo ai tá vai é bom que o restaio aqui vai vai aqui vai aqui vem o pessoal indo embora vai vai deixa eu pegar Pra cá, pra cá, vocês, pra cá, pra cá Não, não, é por causa dos pessoal aí Furtaram e não deu nada pra eles, o vigilante ficou só olhando Não entendi o motivo do vigilante não ter agido ali, cara Porque talvez, o que acontece? É o que eu falei, Juliano, eu não sei Pode falar, depois eu falo Não, mas continua e depois eu falo Então, eu já trabalhei no supermercado Lógico, não no supermercado Trabalhei, eu era supervisor E a gente tinha cliente, que é uma grande rede de supermercado Isso aí nunca aconteceu, cara O cara furtou, abordava Chamava a viatura, chamava o encarregado de segurança Levar pra delegacia e fazer boletim de ocorrência Talvez aí, nessa região Que também não faz sentido ser Eu pensei, pô, talvez é uma região Que é muito perigosa E a ordem Não é você É só filmar e mostrar depois Pro pessoal do tráfico lá Que o cara furtou, que eles se viram Mas porque se é tão perigoso assim Não teria vigilante Então não faz muito sentido Não entendi por que o vigilante não reagiu, cara Se tem um vigilante Tem que reagir Senão não faz sentido ter ele ali Eu pensei em três hipóteses Eu pensei em três hipóteses A primeira Uma ordem do tráfico Ou do poder paralelo Onde se acontecer Não é pra reagir Igual você falou E passar pra eles E eles vão resolver Segunda hipótese O vigilante ficou com medo E falou Não vou reagir porque eles estão em mais E eu não vou fazer porra nenhuma Desculpe o palavrão E a terceira hipótese A equipe de segurança Já reagiu alguma vez E por orientação do mercado Não reagir Pra não ter um mal maior Por processo Ou outra ocorrência Mais grave que já aconteceu Não consigo imaginar outra hipótese Mas me assustou Porque Como o Giovanni falou Eu já ouvi ocorrências igual a essas Nos Estados Unidos Em Estados onde Foi liberado O furto Até 900 dólares E o vigilante Fica lá só olhando E anota Quanto foi o furto Pra passar Pro Gerenciamento de risco Do mercado E nos mostra Que é praticamente isso Que não está assinado E chancelado Mas está acontecendo Mas o que acontece Nesse vídeo O vídeo deu uma travada Mas eu escutei A menina falando Ele está armado E talvez o vigilante Está desarmado Viu a arma Desarmado O que eu posso fazer E sozinho E tinha uns quatro ali Pelo menos Tinha E os caras estão armados Não tem o que ele fazer Cara Você tem uma ideia Nessa grande rede de supermercado Que a gente tinha como cliente Nenhum bairro Os caras entraram De fuzil E metralhadora Pra roubar O supermercado Então assim Não foram lá Pra pegar uma bebidinha Foram lá pra roubar O dinheiro Que não era pouco não O carro forte Parava lá Pra recolher o dinheiro Então assim Um bairro ali Com certeza Muito perigoso Os caras estavam armados E não deu pro vigilante Reagir Preste atenção Nessa informação Importantíssima Se você quer sair na frente Na segurança privada E nunca depender de ninguém Para alcançar os seus objetivos Você precisa ter um currículo Que chame a atenção das empresas Oferecendo muito mais Do que os seus concorrentes Se apresentando Como a melhor opção Eu quero ajudar você Que me segue aqui Nas nossas redes sociais Entrando aqui Na descrição desse vídeo Você tem várias promoções exclusivas E-books E treinamentos gratuitos Mas hoje Entrando nesse link Você vai se inscrever No curso supervisor E vai ganhar mais dois cursos É isso mesmo São três cursos Três certificados Com isso A empresa poderá usar Os seus serviços Como supervisor Inspetor Chefe de equipe Vigilante líder E muito mais O seu currículo Ficará imbatível Então entre no link Que está na descrição Desse vídeo E se inscreva agora Antes que acabe Agora se você quer ser Um profissional de sucesso Na área de segurança privada Preste muita atenção Toda empresa de segurança Precisa de bons líderes Toda empresa Precisa de um vigilante líder De um supervisor Um inspetor Alguém Um profissional Com especialização Em liderança E pensando nisso Para fazer com que o seu currículo Chame a atenção Das empresas Eu estou colocando Aqui abaixo Desse vídeo Uma promoção Super especial Onde eu vou te dar 200 reais de desconto No curso Liderança E técnicas operacionais É isso mesmo Curso Liderança E técnicas operacionais Com certificado E hoje Ainda tem brevê Para te dar de bônus É só você entrar no link Que está aqui na descrição E aproveitar Essa oportunidade É a sua chance De ter no seu currículo Um curso Tão importante Que faz a diferença Para as empresas Porque as empresas Precisam De vigilantes Que elas possam contar Para ser um líder Um chefe de equipe Liderar uma equipe De segurança Então não perca Essa oportunidade O link Está aqui na descrição E essa promoção É exclusiva Somente para você Que está assistindo A esse vídeo Outra grande novidade Aqui no nosso canal Que nós temos Empresas parceiras Que vão dar um desconto Especial Para você Que é seguidor Do nosso canal Se você quer fazer Curso de vigilante Extensão Reciclagem Posse de arma Tem vários serviços Aqui embaixo Tem um link Das empresas parceiras Do canal Vigilante Que é AP E se você Entrar lá E contratar Algum serviço Daquele E falar Que você É inscrito Aqui no nosso canal Você vai ganhar Um desconto Super especial E se você É empresário Também Quer ser parceiro Aqui do canal Vigilante Que é AP Lá também Tem o nosso Contato Para você Fazer contato Com a gente E ter sua empresa Ali Como empresa Parceira Podendo dar Desconto Para a área De segurança Privada É isso aí Espero que eu Tenha te ajudado De alguma forma Se você gostou Desse vídeo Não deixe De dar o seu like Se inscreva Aqui no nosso canal Pega o link Desse vídeo Compartilhe Nas redes sociais Eu vou ficando Por aqui A você Eu deixo Um forte abraço Fui Até a próxima